A cidade do Mindelo completou no passado dia 14 de abril 142 anos. Para assinalar a data, a Sernata Produções junta um grupo de artistas mindelenses no próximo sábado para um concerto. Uma oportunidade para os artistas voltarem ao palco em plena pandemia de Covid-19. Seu Zani, Fábio Ramos, Serrisa Sanches, Toi Cabecinha, Diva Barros e Zizi Vaz são os intérpretes que vão no próximo sábado subir ao palco num concerto em saudação à cidade do Mindelo. A TCV esteve num dos ensaios com a banda Suporte e alguns dos cantores que vão animar a noite de Mindelo. Devido à pandemia da Covid-19, muitos dos artistas vão regressar ao palco agora. Foi uma alegria, né, de a zona que receberam a palco, porque a zona que fizeram um concerto de uma das doenças que vêm para a terra, infelizmente. Tuá tem pouca gente também, infelizmente, mas mesmo assim é uma alegria para nós receber a palco, porque vai transmitir o que nós gostamos de fazer e muito esperado que tudo corra a direito. Para mim é um prazer estar ali na São Vicente. Estote está a cantar mais uma vez na minha vida no Hotel Porto Grande, que é um lugar emblemático ligado à cultura e à música na Cabo Verde. E é um prazer estar-me a todos os colegas de música que estão-me a mim. Essa banda e que os outros cantores moram a mim. É um prazer enorme, enorme. Toda essa tempestade já passada, ela afetou a toda a gente. Nós, na nossa área que nós fazemos, nunca podemos ir de outra forma. Então eu não tive parado por um bom tempo. Então eu tento atrasá-lo devagar naquele que nós podemos, na limitação. E fica o convite para sábado, às 9 da noite, num dos hotéis no centro da cidade do Mindelo, seis vozes a cantar a cidade e prometem respeito às regras sanitárias num concerto com muita alegria. Ali vêm as músicas sempre de modo a costume, para transmitir aquela alegria para o meu público. E eu muito espero que vai ser um bom show. E até por cima tem vários artistas de São Vicente que são uma acta de bom que não tem. É verdade, eu me pedi crescidamente para o público de São Vicente, que é um público muito consciente, e saber o que eu queria ter de passar a criança e a epidemia, e saber que é lugar ter de ser tudo moldado de maneira a atender as exigências sanitárias de Cabo Verde. Portanto, és bem.